Quatro coisas que você precisa saber antes de comprar um perfume Fala time, tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral Fundador aqui do Macho Moda, o seu consultor de estilo Muita gente tem dúvidas sobre como comprar um perfume Qual a ocasião usar, temperatura, enfim, são dúvidas recorrentes aqui no canal do Macho Moda, né? E aí entra naquela história de, será que vale a pena comprar um perfume barato pelo custo-benefício? Será que um perfume mais caro, mais potente, por exemplo, me atenderia melhor na minha necessidade? Eu economizaria a longo prazo? Vamos lá então, quatro coisas que você precisa ficar ligado, que você precisa realmente analisar Antes de comprar um perfume importado, nacional, seja ele barato ou caro, tá ligado? Pra sua compra ser mais racional e menos emocional, vamos lá Primeira dica, primeiro lugar, qual é a sua rotina? Você já se perguntou isso? Eu duvido, eu duvido Pra quais ocasiões do seu dia a dia você precisa comprar um perfume? Esse perfume seria, pra sua rotina realmente? É pra ser a sua assinatura olfativa? Pro trabalho, pra faculdade, ou então pra sair à noite, numa balada, você vai bastante pra barzinho, etc, etc, etc É legal, antes de comprar um perfume, antes de investir em perfumes, na verdade Você entender o seu dia a dia, o seu lifestyle Quais são os tipos de fragrância, né? Que você realmente precisa pra atender as suas necessidades Se você quer, por exemplo, um perfume pontual, olha só Pra balada, vai, vamos pegar esse exemplo aí Vai ser um rolê noturno, não tão longo assim E talvez você não precise de um perfume com uma performance tão longa Às vezes de 12 a 14 horas Que geralmente são fragrâncias mais concentradas Que custam mais também em questão de preço, tá? Nesses casos, um perfume mais acessível Que vai fixar ali na faixa de 7 horas na sua pele, por exemplo E projetar com força umas duas realmente Vai ser mais do que suficiente pra atender essa sua necessidade A necessidade de você sair à noite, da balada, da festa, enfim Agora, se você é um cara que, por exemplo, trabalha em escritório E depois vai direto pra faculdade, vai direto estudar Talvez você precise de uma fragrância poderosa em questão de fixação Aí pra mais de 10 horas na pele Mas também que não seja uma bomba atômica em questão de projeção Diferente da balada, tá ligado? Afinal de contas, você vai estar em um ambiente fechado Com mais gente ao seu redor Trabalhando, focada, realizando ali os compromissos do dia a dia Depois na faculdade Então, time, antes de comprar um ou mais perfumes E realmente fazer valer a pena o investimento É legal sempre você pensar na sua rotina Pra quais necessidades você precisa dessas fragrâncias, né? Fechou? Com certeza com essa primeira dica Você vai comprar seus perfumes de forma muito mais racional E fazer valer o seu investimento numa boa Segunda dica muito importante pra você se ligar Antes de comprar, antes de investir em perfumes O estilo de fragrância mais te agrada Hum, você já parou pra pensar nisso? Você já parou pra tentar observar isso? Você já reparou se existe uma similaridade, né? Se existe ali uma questão meio que parecida Com os perfumes que você compra Com os cheiros desses perfumes? Se você já reparou nisso E os perfumes que você compra no dia a dia Eles seguem uma mesma ideia, um mesmo conceito Pode ser que você seja um cara fiel a uma família olfativa específica Quer dizer que você goste mais de estilos específicos de perfume Olha só Os estilos de perfumes, né? No mundo da perfumaria Nós chamamos de famílias olfativas Que são grupos, conjuntos de essências Que possuem certa semelhança entre si E essas essências que compõem, né? Os nossos perfumes Então, por exemplo Quando você escuta alguém falar sobre perfumes amadeirados Olha só que interessante Quer dizer que esses perfumes possuem essências originárias da madeira É Como o cedro, o sândalo Que são madeiras muito comuns, né? Da gente sentir dentro dessas fragrâncias Desse grupo de fragrâncias Ou então a família dos cítricos E suas essências são mais refrescantes Como o limão, a bergamota Então é sempre legal você entender sobre as características principais De cada uma das famílias olfativas De cada um dos estilos de perfumes Pra ver se bate com os seus gostos pra fragrância Aí já é meio caminho andado pra você ter um norte E saber qual tipo de perfume você prefere em relação a outros E comprar perfume de maneira muito mais racional e inteligente Fazendo valer a pena o seu investimento, ok? Se vocês quiserem, Timê Eu posso até fazer um vídeo específico aqui no canal do Macho Moda Explicando as principais características de cada família olfativa Vocês querem esse conteúdo? Se vocês quiserem, por favor, comentem aqui nos comentários, tá bom? Deixem as suas opiniões por aí Fala assim, Coloral, eu quero o vídeo das famílias olfativas Se tiver muito comentário, eu vou gravar esse vídeo Mas só se tiver muito comentário, tá? Se não tiver, eu não vou gravar É assim E ó, antes da terceira dica Da terceira coisa, né? Que a gente precisa ficar ligado antes de comprar um perfume Muita gente sempre me pergunta Ah, Coloral, onde é que eu compro? Onde é que eu encontro perfume importado aqui no Brasil, hein? Onde é um bom lugar pra comprar? Bom, eu tenho pegado os meus perfumes por aqui, ó Vários desses perfumes que eu tenho aqui na minha modesta coleção Eu comprei, eu peguei na Gira Ofertas Que é para ser aqui do Macho Moda já de um tempinho Os caras trabalham com muitas, muitas, muitas marcas de perfumes importados Tem desde perfume bem barato Como por exemplo a minha Cuba, né? De 50, 59 reais Enfim, que são perfumes bons Até as fragrâncias mais renomadas Mais desejadas Mais hypadas Tem até perfume de nicho na Gira Ofertas Então tem muita opção Muita marca Muita variedade por lá, ok? Eu diria que são os preços mais em conta Que eu encontro por aí na internet E o sempre é bom comparar Sempre é bom Antes de você comprar o seu perfume importado Dá uma visitada na Gira Ofertas Porque os caras são bons de preço, viu? Então passem na Gira Ofertas Pra comprar os perfumes importados de vocês, Timê Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então tá aqui na descrição o link da loja virtual dos caras E também o cupom de desconto do Macho Moda É só você inserir Macho Moda Pra você ter desconto em todas as suas compras, ok? Bora pra descrição Partiu pra lá e bora comprar perfume importado Agora sim Terceira dica Terceira coisa que você precisa ficar ligado Antes de comprar um perfume Antes de investir em perfumes Você tem local adequado pra guardar as suas fragrâncias? Eita! Isso é uma coisa que muita gente não se pergunta Eu duvido que você já tenha se perguntado sobre isso Porque se você guardar no local errado, por exemplo Não é que não seja mais adequado pra esse tipo de produto Você pode fazer o seu perfume perder performance Você pode fazer o seu perfume evaporar mais rapidamente Então o ideal pra guardar é realmente procurar um local seco, né? Que não seja úmido Longe da luz solar principalmente Que também não seja tão quente Um forninho por ali Enfim Se você puder e tiver espaço Manter os perfumes dentro das caixas Protegidos, ok time? Dentro do guarda-roupa, por exemplo Pode ser um lugar bem bacana Que muita gente acaba guardando realmente Porque ele vai ter um ambiente ali mais protegido Aí sempre é legal você verificar o quanto de espaço você tem Naquele guarda-roupa, naquele armário, enfim E ótimo, é uma coisa importante Nunca, nunca deixe os seus perfumes no banheiro Muita gente faz isso Não faça Por causa da umidade que existe nesse ambiente Do vapor do chuveiro Entre outras coisas Que podem prejudicar muito as nossas fragrâncias, ok? Então olho aberto nessas dicas Pra pensar em onde guardar os seus perfumes antes de comprá-los Isso também vai te fazer comprar perfume De maneira muito mais inteligente De maneira muito mais racional, combinado? Quarto lugar Quarta coisa importante Você verificar De você se ligar De você se antenar Antes de comprar um perfume Qual a temperatura que você enfrenta no dia a dia? Olha só Loucura, né time? Loucura Mas o local que você está O local que você mora O clima de lá A temperatura Junto da sua rotina, né? Da primeira dica por ali Pode ter relação direta Na compra dos seus perfumes Por exemplo Se você mora numa região quente Que faz calor o ano todo Imagina você comprar um perfume super doce Super amadeirado Uma bomba atômica da perfumaria masculina Pra usar na rotina de Recife Do calorzão de Recife E aí você precisa pegar transporte público Você trampa em um local mais fechado Menor Que não tenha ar-condicionado, sacou? Além de você ter uma sensação mais pesada Ao passar o perfume Você vai incomodar muito Mais muito Mais muito As pessoas ao seu redor Em qualquer lugar que você for Então nesses casos é legal Você investir, por exemplo Em perfumes que sejam mais leves E frescantes Que tenham uma pegada mais limpa Mais agradáveis Mais confortáveis Enfim Deixa as bombas atômicas por aí Pra você usar em ocasião especial Ok? Então é sempre legal Você pensar no clima Na temperatura Dos lugares que você frequenta Do lugar que você mora Enfim Como é sua rotina Como eu falei na primeira dica Pra adaptar a usabilidade Dos seus perfumes Fechado, Timê? Mas e aí? Quero saber de vocês Qual dessas quatro coisas Que vocês precisam ficar ligados, né? Antes de comprar um perfume Vocês já conheciam? Vocês já fazem o uso no dia a dia? Vocês já se antenam Antes de investir em fragrâncias? Comentem por aqui Comentem Os comentários de uma chamada Estão sempre abertos pra vocês Descerem a letra Opinem, Timê Compartilhem as suas experiências Vamos trocar essa ideia Lembrando que pra comprar Perfume importado Aqui no Brasil Com preço em conta E de muita marca Gira ofertas Sim, os caras possuem Muita variedade Muita opção de perfume Dos mais baratos Como eu já falei por aqui Até os mais hypados Desejados Perfumes de nicho Tem muita coisa na Gira ofertas Que você vai encontrar Na loja virtual dos caras, tá bom? Então o link tá aqui Na descrição pra vocês Passem por aí, Timê Assim como o cupom de desconto É só inserir Machomoda Machomoda Que você vai ter um desconto Bem bacana Em todas as suas compras Por lá Bora pra descrição, Timê E partiu Muito obrigado pela companhia No vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Esse conteúdo Esse conteúdo especial Por aqui no canal Aqui em cima Aqui em cima você encontra As redes sociais Do Machomoda Instagram TikTok E Pinterest Segue a gente por lá também Aqui do lado Outros dois vídeos Sobre perfumes Sensacionais Pra você assistir Pra você acompanhar Pra você pegar as dicas também Tá bom? Então bora pra cá Bora pra lá E a gente se vê por aqui no canal Terça, quarta Quinta e domingo Sempre às 11h15 da manhã Valeu, Timê Muito obrigado E eu fui! E aí